Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês, a noite, que Deus dê graça. O motivo desse vídeo de hoje é bem interessante para mim, por isso achei relevante passar para vocês. Fiz um propósito com Deus, no início desse mês, 1º de janeiro, para todo dia meditar em 5 capítulos, estudar em 5 capítulos. A começar de Gênesis, até o final do ano. E hoje eu estou entre o capítulo 35 e 40, que fala um pouco, no finalzinho, da história de Jacó, início de José. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu sempre li, mas nunca prestei atenção, é um pouco da história de Judá. Um homem que, irmão de José, que o vende como escravo. No capítulo 38, depois, se você puder ler, fala a história dele e de seus filhos, onde ele tem três filhos. E o primeiro casa com uma mulher e morre. E como de costume, antes da lei mosaica, havia o costume de, quando o filho morre, a esposa é imediatamente dada ao segundo filho. E ela foi dada ao segundo filho, e o segundo filho também morreu. E ele temeu de dar a ela para o terceiro filho, e disse a ela, que quando ele crescesse, darei a ela. Mas ele cresceu, o filho dele terceiro cresceu, e ele não a deu. E ela, sabendo disso, arrumou uma emboscada, sabendo onde Judá estava, fingiu ser uma prostituta. E ele caiu, errou, e a engravidou. Depois ele soube, e não teve mais jeito. E é interessante, depois você lê o capítulo 58, que você vai entender um pouco o que eu estou dizendo. É muito interessante, diz assim, capítulo 38, verso 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, a mulher, sua nora, que agora era mulher, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, um pôs a mão fora, e a parteira tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, Este saiu primeiro, mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ele disse, como com peixe a saída, lhe chamou Pérez. Depois saiu o outro, e chamou Zera. O que me chama a atenção, aqui, é que se você olhar essa história, uma história toda errada. A nora, deitar com o sogro, e engravidar. E você vê, parar para analisar essa história, é uma história meio confusa. Só que o interessante é que, se nós irmos a Mateus 1, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Ora, tinha um filho melhor do que Judá, não? Tinha José, né? Mas, quem foi escolhido para ser ascendente de Jesus foi Judá. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Jorão. Jorão gerou Araú e assim vai. Quarenta e duas gerações. Mas, Judá e seu filho, que foi fruto de um pecado, estão nessa lista. Como Deus é perfeito. Aquele versículo que diz que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Judá não era, ao nosso olhar, ao olhar humano, não era para estar nessa lista. Mas, está nessa lista. E o que eu aprendo? Se você parar para analisar, o Judá do capítulo 38, 37, é um Judá cheio de ódio. Um Judá que dá tudo errado na vida dele. Um Judá que perde dois filhos. Se você olhar mais à frente, quando José os reconhece, você vê um Judá que ficaria de escravo por um filho caçula. O Judá, que lá atrás, foi o Judá, que mandou pender seu irmão caçula. Quase caçula, né? Vamos botar assim. Que era José, e depois tinha o Benjamin. Se você olhar nos capítulos seguintes, ele diz para José assim, José, não sabia que era José, mas ele diz, Olha, o meu pai não pode saber que o nosso irmão caçula, Benjamin, vai ficar preso. Eu fico no lugar, eu dou minha família no lugar dele. Eu fico, eu viro escravo. E você vê uma mudança brusca de um Judá ruim, de um Judá bom. Como eu disse, onde abandou o pecado, superabandou a graça. Jesus, Deus, ele sempre dá uma segunda chance. Recentemente eu fiz um vídeo dizendo que o fim é melhor do que o início. O fim das coisas é bem melhor do que o início. E para Judá foi. Para Judá, ele entrou na lista. Ele entrou como um da geração de ascendente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente de Judá. E o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer para você que eu não ia fazer esse vídeo essa hora da noite. Minha noite 46, eu estava indo deitar. Mas talvez, depois de eu lançar esse vídeo, há dois, três meses, tem alguma pessoa do lado aí da tela, achando que é o fim. Porque ele adulterou, porque ele traiu, porque ele brigou, porque ele caiu. Não importa o seu pecado. Não importa que você se arrependa. Não importa que você peça perdão a Deus. Não importa que você recomece sua vida. Não importa que Jesus te dê uma segunda chance e coloque teu nome na história. Então, não importa o que aconteceu. Se você, de fato, se arrependeu, ou talvez você se arrependeu, mas está até constrangido de pedir perdão a Deus. Não deixe isso acontecer. Peça perdão a Deus. Ele te ouve. Ainda que pareça que Ele não está te ouvindo, porque teu pecado é gigante, reconheça que você errou sim. Mas reconheça diante de Deus. Peça perdão a Ele. Reconheça. Só reconheça como Davi um dia fez. Davi não colocou a culpa nas pessoas. Ele olhou para Deus e disse, eu peguei porque eu quis. Mas me perdoa. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E foi um homem que está nessa lista também. E Gessé gerou a Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Daquê foi mulher de Urias. Até Urias entrou nessa lista aqui. Você vê que aqui, em Judário, coloca o nome de Datamar. Aqui, quem foi honrado foi Urias. Até Davi está aqui. Sabe por que Deus não esconde esses pecados da Bíblia? Para mostrar a nós, a nossa humanidade, que nós estamos sujeitos a errar também. Por isso, meu amigo, nessa noite, minha amiga, independente do seu pecado, reconheça diante de Deus e recomece a sua história e deixe a Deus mudar a sua história. e deixe a Deus fazer milagres na sua história. E deixe a Deus falar contigo diariamente. Não sejam como outros que, achando que, porque pecou, porque todos nós somos pecadores, não tem acesso a Deus e não pode recomeçar. Deus ama o coração contrito. Dê o coração a Ele, essa noite, esse dia, e recomece a sua história. Eu quero orar com você. Se você sentiu Deus nessa palavra, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precise, sempre tem alguém que precise. e vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, Deus. Aqui estou, Pai, mais uma vez, entendendo o Teu chamado, a Tua direção. Deus, a internet, o YouTube, o Facebook, os grupos, alcançam milhares de pessoas, Pai. Esse vídeo não chegou à toa a essa pessoa. Por isso eu peço ao Senhor, toque no coração dessa pessoa agora e faça, Deus, ela recomeçar, porque o Senhor tem propósito na vida de todos nós e não é diferente na vida dessa pessoa, Pai. Cumpra os Teus propósitos, Pai. Abençoe a vida dela, Senhor. e seja com ela em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amém, amém. 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 Amém.